E agora, recomeçar e recomeçar com o Campeonato Brasileiro. Como é que está a expectativa do grupo para esse retorno aos jogos já no próximo sábado? A gente sabe, né, da dificuldade que foi, né, não consegui a classificação para a final, mas a gente vai virar chave, né, claro que vai ficar cicatriz, mas com certeza logo, a gente vai ter jogos um atrás do outro brasileiro importante, a gente saber que ano passado a gente foi muito bem, então esse ano vai ser melhor, com certeza, a gente está focado, acreditando sempre, jogo a jogo, cada jogo vai ser uma final para nós e a gente tem total disposição a gente fazer um grande jogo já no dia 8. Fortaleza mantém o mesmo grupo praticamente, isso facilita? Qual é a tua expectativa em relação a essa manutenção do grupo e fazer a mesma campanha que fez ano passado? Com certeza, né, a gente está com o grupo o mesmo do ano passado praticamente, né, muda uma, duas peças, mas é, e eu acho que a nossa vontade vai ter que ser ainda mais, a gente tem que se dedicar cada vez mais, jogo a jogo, cada jogo tem que ser uma final, a gente tem que encarar, principalmente ainda na nossa casa, né, mas como vai ser campo neutro praticamente todos os jogos, a gente tem que encarar como jogo nas nossas vidas, jogos, jogo a jogo para a gente conseguir, né, pontuar, jogar bem e o nosso objetivo final, né, que é chegar no nosso americano, né, ou sonhar ainda mais alto. Você veio de uma lesão, mas já recuperado, foi a Salvador, como é que está o Tinga fisicamente para esse reinício de trabalhos? Não, eu estou muito feliz, né, eu acho que eu passei um pouco, né, eu acho que a recuperação seria um pouco maior, mas eu me dediquei muito, eu fiquei 12 dias aí tratando de manhã, de tarde, à noite, em casa, então eu me dediquei tanto para ajudar meus companheiros na Copa do Nordeste, felizmente não deu, mas eu estou muito preparado, estou muito bem, voltei bem, eu acho que eu estou 100%, agora é treinar forte essa semana, semana que vem, nos preparar cada vez mais para mais uma decisão que vai vir e com certeza a gente vai nos doar o máximo e se entregar para a gente conseguir essa vitória já no começo da temporada do brasileiro. O torcedor ficou meio chateado com o desempenho do grupo, do time no jogo passado, qual a mensagem de otimismo que você passa para o torcedor que está agora nessa expectativa e ver o Valfour 3 jogar novamente no Campeonato Brasileiro? Eu entendo, torcedor, nós jogadores também sentimos muito, principalmente eu, porque eu acho que somos os caras que estão mais tempo aqui no clube e eu sei que a gente sempre quer vencer, mas às vezes não dá e a gente leva sempre uma lição, né, mesmo nas histórias, também sempre levar nas derrotas e a gente sabe que temos que se entregar mais, nos doar mais, se entregar e eu acho que essa semana a gente vai ter 10 dias aí para nos preparar e com certeza a gente vai virar a chave, vai concentrar ainda mais para conseguir nossos objetivos que vai ser, né, a gente chegar numa vaga nação americana novamente ou ainda mais, a gente vai acreditar sempre e o Fortaleza é muito grande e a gente sabe que esse ano vai ser o nosso ano, com certeza a gente vai brilhar e se Deus quiser realizando nossos objetivos aí, né, com vitórias, né, mas já pensando já no Atlético Paranaense. Perfeito, obrigado.